Esses dias atrás eu fiz ela. É sozinha. Fazer sozinha não tem muita graça não. Calma, vou deixar a moto aqui. Na disciplina, na segurança. Essa galera está muito nervosa. Pronto, já mostrei onde é que é o lugar, galera. Agora é só... Uh, quase, hein? Agora é só vazar. Ah, velho, qual é? Sério mesmo que você não vai conseguir subir na moto? Tá, daqui vocês não me atingem mais. Não é possível, né? É tudo sniper, né? Nada, eu vou de Savage. Vou ligar para Pegasus. Dessa vez eu vou fazer o negócio certo. Bora. Tá aqui, ó. Aqui do lado. Em tempo récord não vai ser, mas... Vamos dar trabalho para os caras. Pode ter certeza. Já botei míssel aqui. Levanto o voo, você recolhe o trem de pouso com um L3. E se manda para o local. Esse helicóptero aqui você pode jogar míssel à vontade. Não precisa parar de atirar. Ó, segurou o X. Tá feito. Vamos com calma. Daqui a pouco ele vai mostrar onde estão os inimigos. Vamos. Vamos para trás um pouquinho, né? Ok. Pronto galera, acho que vocês já podem acessar o computador aí. Aí ó, enquanto eles ficam aqui, você já pode ir direto para o aeroporto. Já tem um cara protegendo, se não tivesse eu ficava por aqui, mas... Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê? Mas eu não consigo ver. Ah, ele vai ficar embaixo do helicóptero para poder não atingir ele, não tem problema não, pode ficar embaixo aí, a galera já está hackeando o laptop. Pode vir atrás de mim, se quiser. E aí a gente vai para o aeroporto. Aí ó, a manha é o seguinte, marca esse local aqui. Que é ali que vai ter um avião onde o cara vai querer fugir no final, aí você já começa destruindo esse avião para ele não ter para onde fugir. E aí você consegue finalizar a missão mais fácil, mais rápido. Olha, está todo mundo vivo ainda. Já vai descendo. Que é para ficar na altura certa. Aí vai dando uma recuada. Assim que ele terminar de hackear, vai aparecer o avião do cara que vai querer fugir. É só tem que esperar o cara conseguir hackear, né? Não, não vou precisar voltar lá, não. A não ser que o cara não consiga hackear, deixa eu ver. É só o cara de nível 5, vai ser mais difícil, mas agora se for de nível 26, se bem que quando eu estava com nível 5, eu dava para fazer essas coisas. É só é difícil quando você está trocando tiro com os caras. Tirando isso. Tirando isso é de boa. Porque ele precisa hackear primeiro o cara para poder aparecer o inimigo aqui que eu tenho que matar, entendeu? Por isso que eu estou na espera. Vamos lá, é tranquilo. Não tem mistério. Nenhum morreu ainda. E nem precisa morrer, né? É, opa, 4 milhões e 700 mil. Estou querendo juntar 6 milhões para eu poder comprar o ferro velho mais próximo do... Ah, deixa eu desmarcar, né? Não precisa mais marcar, vai ficar aqui. Aparecer ali na frente o avião que eu tenho que destruir. Se eu for voltar para lá, quando eu estiver no meio do caminho, o cara terminou de hackear e eu tenho que voltar. Vamos esperar, vamos ver quanto tempo ele demora para hackear o laptop. Já vou baixar o trem de pouso, qualquer coisa, se o avião cair, né? Se o helicóptero baixar demais. Aê, beleza, conseguiram. Cadê o avião que o cara vai ali? Cadê o avião que o cara vai ali? Beleza, já vou para o hangar agora. Demorou, hein? Para os caras conseguirem hackear. Não, hackear até que é de boa. Ó, vou chegar nessa pista aqui. Dou uma rézinha, né? Vamos um pouquinho para frente. Baixa. Aí, ó, já começa. Eles estão querendo ficar mais difíceis agora. Não pode brincar muito, não. E aqui é só segurar, ó. Por isso que o Savage é o melhor. Se for subúrgios de ataque, ia demorar muito mais. Aí você vai chegando mais para perto, ó. Tá vendo o alvo se movendo lá em cima? Vamos chegando mais para perto. Aqui a gente vai ter que descer, não vai ter jeito. Aí aquele lá a gente tem que pegar na unha mesmo. É porque tem um cara lá protegendo o pacote, né? Ah, sobrou um aqui, né? Só na cabeça. Vamos lá. Ó, esse aí, não precisa nem os caras virem para cá. Eles podem ir direto para a casa do madrazo. Pronto. O último caiu. Quem é que atirou? Quem é que atirou? Pegar um coletinho aqui, né? Não custa nada. Nada, dá tempo. Ih, caramba, chegou um helicóptero ali, hein? Melhor vocês destruírem esse helicóptero aí, galera. Ele tá esperando. Ele tava esperando eu sair. Achando que eu não tava sabendo. Ele não me atropela, não. Eu vou de helicóptero entregar o negócio lá. Vocês deram mole de já não estar lá na casa do madrazo. Se tivesse um lá, ele já... Já teria coisado. Ah, vai de carona aí. Agora é só ir para a casa do madrazo. E entregar o pacote. Simples, né? Agora imagina se tem seis pessoas, todo mundo sincronizado, fazendo isso aqui. Aí... Aí é outra coisa. Começou o jogo, um já vai para a casa do madrazo. Outros dois já vêm para o aeroporto. Com helicópteros. Entendeu? Um já faz o que eu fiz no início. Com a moto lá, voadora, já pego o... Um negócio no carro lá, logo de cara. Eu já vou abrir o trem de pouso, que tem que pousar na casa do madrazo. Na verdade, você não precisa pousar, né? Você tem que chegar lá. Se ele vai pousar e vai chegar vivo ou não, é outro esquema. Aí dá para pousar no telhado dele. É essa daqui, ó. Pronto. Macote entregue. Dezoito conto. Ah, é básica, né? Missão básica. Vamos ver as próximas que ele mostre. Revivendo aí as missões das antigas no GTA V. Essa auto-confrontos é legal, julga no júri, eu não sei. É bom. É bom. É bom.